Música Pandeiro, amigo pandeiro, olha ele aí, também tira coco do mesmo coqueiro E apanha sorrindo pro povo cantar Pandeiro, não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento fome Pandeiro não come, mas pode apanhar Há um povo que vibra na força do som brasileiro Não é só o surdo, nem só o pandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor do instrumental Paduqueiro é, paduqueiro Canta do serra pode bater no pandeiro Paduqueiro é, paduqueiro Canta do serra pode bater no pandeiro Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ele apanhar Não viram que seu companheiro, o amigo pandeiro Também tira coco do mesmo coqueiro E apanha sorrindo pro povo cantar Pandeiro, não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento fome O pandeiro não come, mas pode apanhar Há um povo que vibra na força do som brasileiro Não é só o surdo, nem só o pandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor do instrumental Paduqueiro é, paduqueiro Cantando samba, pode bater no pandeiro Batuqueiro, batuqueiro Cantando samba, pode bater no pandeiro Batuqueiro